Música No domingo, dia 13, o time de vôlei feminino de Tupã participou da Liga Amar de Voleibol. Um torneio curto envolvendo três equipes, Tupã, Pirajuí e Valparaíso. A Liga Amar envolve times das chamadas regiões de Cafelândia e Presidente Epitácio, em torneios que percorrem várias cidades. As imagens foram feitas pelo cinegrafista Jonathan Barbosa. Um torneio curto envolvendo três equipes foi realizado em Tupã no sábado, dia 13 de abril, fazendo parte da Liga Amar de Voleibol, que concentra, nas regiões de Cafelândia e Presidente Epitácio, as disputas. Como não existem ligas regionais estaduais, as equipes se preparam por meio de torneios curtos, como o que foi realizado em Tupã. Durante o ano são vários campeonatos em várias cidades do estado. Além da Liga Amar, o vôleibol feminino também disputa a Liga Lívia de Presidente Epitácio, nos mesmos moldes. E o masculino também disputando as duas ligas, mais a Liga de Bauru. Então, o vôleibol hoje é muito movimentado em Tupã. Trabalha muito bem feito pelo professor Eduardo. Hoje o professor Lucas também está com a gente no masculino. Toda essa garotada. Nós temos ali os treinamentos de escolinha de segunda, quarta e sexta, no feminino, agradecer à Universidade do Brasil, que cede o ginásio, para que a gente pode utilizar. E lá nós temos várias crianças, mais de 100 crianças fazendo vôleibol. E aquilo, quanto mais gente fazendo esporte, mais pessoas aparecem para o turma de rendimento. O jogo de abertura foi entre Tupã e Pirajuí. Tupã venceu por 2-7 a 0. Segundo o treinador da equipe tupãense, ainda é início de temporada e o time passa por um processo de evolução. Já contra a equipe de Valparaíso, o placar foi o mesmo. 2 a 0, só que para as adversárias. Pode ver que o jogo está meio amarrado, porque é o primeiro jogo delas da temporada. Pega um time que não é tão nivelado, ele cai um pouquinho normal. Tem sempre dois jogos, então você tem que preparar um pouco o primeiro para ir firme para o segundo, para ganhar o festival. Mas a gente está começando, mas aos poucos vai se soltando. Para você ter uma ideia, para vir para esse jogo eu tive que cortar quatro atletas, para você ter uma ideia. Tem muita gente, isso no adulto. Nós temos mais três categorias, o sub-18, o sub-20 e o sub-16. Apoio é fundamental durante todo o ano para que as atletas mantenham o foco nos treinamentos e condições para viajar e representar a cidade de Tupã. Paulo César acompanha a filha, Grace L., de 17 anos, em todas as partidas. Quem também apoia o voleibol é o vereador Capitão Neves, que tornou-se colaborador do time para ajudar na manutenção das atividades anuais. Hoje você vê um mundo com tantas coisas, tantas logas. Eu acho que o esporte é um meio de tirar a pessoa dos maus caminhos e trazer para um lugar da sociedade, no meio da comunidade, com as meninas, incentivar o esporte. É muito importante. Agora, ele movimenta não só a filha, mas tira você de casa também, né? Você poderia estar em casa, poderia estar fazendo alguma outra atividade. Você veio incentivar e acompanhar a sua filha? Não, com certeza. Eu sempre incentivo, não ela, as outras também. Vou para outra cidade também acompanhar, assistir. É muito bom, muito importante. Eu acho muito interessante. Nós contribuímos mensalmente com a equipe de vôlei feminino e masculino com a finalidade de incentivar o esporte e trazer às pessoas a manutenção desse esporte sadio e saudável. Hoje nós estamos aqui com o pessoal de Pirajuí e Valparaíso, né? E nossa equipe de vôlei. É a primeira competição que nós fazemos dentro da área. É uma oportunidade muito grande. Nós estamos aqui prestigiando e mostrando ao povo Itupan o esporte que é muito bem conceituado aqui. Inclusive, ontem, nós tínhamos aqui pessoas na parte do basquete tecendo um comentário positivo sobre esse projeto que é pouco conhecido da nossa comunidade. Então, o nosso instrumento TV Câmara tem que estar presente como uma forma de levar uma informação ao povo Itupan e, principalmente, o que é que um político está fazendo aí? Mostrar que a Câmara Municipal está presente e trabalhando e representando o povo Itupan. Esse torneio é uma oportunidade para que as equipes montem os seus times e participem de atividades. Não existe uma liga estadual, como no basquete, por exemplo, ou até no futebol, os campeonatos, onde todas as equipes disputam. Terceira divisão, segunda, primeira divisão, divisão especial. As ligas são montadas para que os times possam criar as suas equipes, participar e desenvolver a prática esportiva. O vôlei é um esporte que cresce muito em todo o país, mas, infelizmente, se destaca mais nas regiões metropolitanas, grandes centros e nas cidades do interior. Ainda sobrevive de pequenos torneios e ligas que são criadas com o apoio da própria sociedade. Morreu no domingo o empresário Jorge Irano. Ele é fundador, junto com seu irmão, ex-Irano, da empresa que transformou a nossa cidade de Itupan em referência nacional, no segmento da fotografia e também das formaturas. Acompanhe. Morreu no último domingo, aos 83 anos, na cidade de Londrina, Jorge Irano, um dos pioneiros no setor de fotografia em Itupan. Juntamente com o irmão, Eusi Irano, também já falecido, ele foi um dos fundadores da Organização Fotográfica Irano e rede de lojas Jetcolor. O grupo Irano chegou a fotografar 100 mil formandos por mês. A empresa chegou a contar com uma frota de 300 veículos e dois aviões. Além de consolidar Itupan no ramo fotográfico nacional, Jorge e Eusi também semearam boa parte das empresas de fotografia existente hoje em Itupan. A família Irano tem um nome marcado no segmento da fotografia. Eles foram pioneiros na questão das fotografias de formatura, também nas festas de formatura, bailes, acompanhamento de eventos e o que fizeram aqui na cidade de Itupan e levaram para todo o Brasil se tornou uma referência. Foram fundadores também do grupo Jetcolor, um grupo de venda de produtos, de fotografia, que existiu em vários estados e tinha mais de 30 lojas em todo o país. São pioneiros também nesse segmento. Jorge Irano esteve em Itupan há aproximadamente quatro anos, onde foi homenageado pelo município de Itupan, concedeu entrevista à TV Câmara, nós estamos reprisando essa entrevista, e contou um pouco dessa história de sucesso que hoje ainda é referência. Itupan tem mais de 50 empresas no segmento da fotografia e tudo se deve ao início do trabalho feito pelos irmãos Irano aqui na nossa cidade. O Pate de Itupan está oferecendo inúmeras vagas em toda a região. As vagas de emprego disponíveis para esta semana são Para conferir as vagas, basta ir até o Pate, na Avenida Tapuias, 907. O Pate atende de segunda a sexta, das 7h30 até às 11h30, e das 13h até às 17h. O telefone do Pate é o 3496 4038. Previsão do tempo. Vamos à previsão do tempo para Itupan e a nossa região. Acompanhe. Vamos para a previsão do tempo para esta quarta-feira. O dia será de sol com o névoa ao amanhecer e não há condições de chuva. A temperatura máxima esperada é de 28, com mínima de 21 graus. Em Marília, a previsão também é de sol e a noite será de céu aberto com poucas nuvens. A temperatura máxima também é de 28 graus e a mínima de 17. Para a região de Presidente Prudente, teremos um dia mais quente. A temperatura máxima esperada é de 31 graus e a mínima de 21 graus e também não há formação de chuva. Eu fico por aqui e amanhã tem mais informações sobre o tempo. Até lá! Obrigado, Maria Paula, pelas informações sobre o tempo e até amanhã. E assim nós encerramos mais uma edição do TV Câmara Informa. Você está na TV Câmara de Itupan, nós somos um canal a serviço da população. Informamos que você pode conferir a nossa programação, além do sinal aberto, no canal 34.3, na TV a cabo, canal 10, também no Facebook da TV Câmara e pelo YouTube. As nossas transmissões da sessão são sempre transmissões levadas ao vivo para que você possa acompanhar, tanto de Itupan como das cidades da região. Até amanhã! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho